Bom dia, amigos caroneiros. Estamos aqui em Gramado. Comecemos o dia aqui, na frente do Vila de Fiore. A gente vai seguir rumo a Nova Petrópolis. Vamos conhecer Nova Petrópolis, que é o próximo de Caxias, entre Caxias e Gramado. Bora que a gente viajar, pessoal? Vamos lá? E aí Claudinha? Olá, Carlos. Vamos seguir viagem para Nova Petrópolis? Vamos lá. Vamos com a gente, então, pessoal. Vila de Fiore. Vila de Fiore. Fechado, né? Hoje é sábado, pessoal. Fechado. Aqui é o Snowland. Está construindo uma nova estrutura aqui. Sem tudo câmeras frias. Pode ficar a temperatura negativa aí. Gramado. Snowland aí, ó. Tudo fechado. Mais um silêncio foi a Nova Petrópolis. Bonito intrativo. E aí 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 Chegamos em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. E aí 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 fronteiras, investida das tropas espanholas. Por questões de segurança, não podia confiar nos portugueses que viviam na região, já que o governo estava liberto de Portugal. O governo brasileiro encontrou uma saída. Então fazer o que? Através de propaganda, de convencimento na Europa, propagava as vantagens do novo país. Vamos conhecer a igreja por dentro. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha os doces, gente. Nossa, olha que tanto de galinha. Uhum. Nossa. Nossa, olha que tanto de galinha. Olha que praça bonita. Só um pouquinho aqui, eu sento aqui, 28 graus agora. Vamos passar pelas flores e depois vamos pelo... Olha que jardim bonito, gente. Isso aqui tá precisando de água, tá meio sequinho. Você pode parar o vídeo e pausar pra ler, pessoal. Aqui, ó, jardim florido. Pirâmide de Natal. Muito bonito o jardim. Aqui à nossa frente nós temos um labirinto verde. Tá fechado. Esse labirinto verde de Nova Petrópolis tá fechado. Aqui o monumento, olha que dinheiro bonito. Uma praça cooperativa. Há homenagem ao centenário do cooperativismo. Interessante, pessoal, que o berço do cooperativismo de crédito foi aqui em Nova Petrópolis. Em 28 de dezembro de 1902, foi fundada na localidade de Linha Imperial pelo padre suíço Theodor Amstert o modelo cooperativo que deu origem ao sistema de crédito cooperativo. No Parque Aldeia dos Imigrantes encontra-se, entre outras atrações, o Museu da Cooperativa, que existe até hoje sob o nome de Cicrede Pioneira. Um pouquinho sobre a história, então, de Nova Petrópolis. Um pouquinho sobre a história, então, de Nova Petrópolis. Um pouquinho sobre a história, então, de Nova Petrópolis. Um pouquinho sobre a história, então, de Nova Petrópolis. Vamos ver se? Meu Deus que estraiu uma chuva Não está aqui, não tem nada Está frio parecendo É só pingar É só chover, gente Do nada, cadê as nuvens? Olha, engrossou mesmo E o senhor está lá Está lá Está lá Está lá É só para molhar um pouquinho Só para a gente se esconder da chuva Só para a gente se esconder Um pouquinho da chuva Dá uma olhadinha Deixa eu demorar bobo Aqui é o colégio estadual Padre Werner Olha a casinha bonita, Cláudia Essa é bem antiga Bem estilo antigo, né? Estilo de mel São José Operário E aqui é a pracinha da igreja Estou isolado para as crianças não brincar Estilo de mel Chegamos, Cláudia Chegamos Vamos fazer um chimarrão Faz cadeira aqui fora Vamos tomar um chimarrão Isso aí, pessoal Senta bem bonita, né? É todo estilo europeu, né? E aí E aí E aí E aí Ah, ali tem um pequenininho assim, tem restaurante nesse momento muito bom ali. Isso aí? Você bela a serra? Não, naquela que ainda corta um lote lá. Galeria dos Imigrantes. Centro de Nova Petrópolis. Tem bancos para sentar. Se quiser que aqui não está parado, não está fechado. O pessoal pode sentar. Galeria dos Imigrantes. Aqui tem restaurante de 4 também. Grilo. Aqui é 1º de Março. 28 graus. 11,48. Nós estamos aqui. Centro de Nova Petrópolis. Rio Grande do Sul. Aqui tem a fábrica da Dakota, né? Está bem bonito, né? Onde está? Estou no sabe. Estou no sabe. Estou no sabe o que vai ter. Está bem bonito. Estou no sabe. Antrópolis, quem vende de Gramado. Na nossa frente temos o Parque dos Imigrantes, mas está fechado. Tem lojas. Aldeia dos Imigrantes. E nós aqui ó, uma olhadinha aqui do ladinho, tem um lago aqui do lado, um lugar para caminhar. Tem caminhadas pelo bosque, aldeia histórica. É fechado pessoal, o parque, só semana que vem, para abrir. Aqui as ruas, todas elas têm placas bem bonitas, assim. Aqui as placas, que bonita. As placas indicativas das ruas. Aqui a delegacia de polícia e lá o fórum. E aí pessoal, gostaram de conhecer Nova Petrópolis? Cidade bonita, né Claudinha? Uhum, é bonita. Valeu. Bem limpinho, adenizada. É isso aí, seguimos a Flores da Cunha. Hoje na culinária do Motorhome, nós vamos ter cachorro-quente. Já piquei aqui três cebolas e dois tomates. Vou deixar ferver e fazer o molho. Depois a gente vai pegar a salsicha, cozinhar junto, temperar. E a gente vai fazer um cachorro-quente no Galileu Motorhome. Vamos ver como é que está ficando o nosso cachorro-quente? Então, piquei duas cebolas, três cebolas. Dois tomates e coloquei uma colher de extrato de tomate. Coloquei meia colher de sal e dois dentes de alho. Está uma delícia. Isso foram 20 minutos de cozimento. Agora eu vou colocar a salsicha e o nosso cachorro-quente vai estar pronto. Valeu? Aqui estão as salsichas. A gente vai colocar agora as salsichas. A gente vai cozinhar por mais uns 15 minutinhos. E vai estar pronto o nosso cachorro-quente. Ah, lembrando pessoal, eu coloquei dois copos de água para poder cozinhar a cebola e o tomate. Vamos deixar cozinhar mais um pouco aí. O nosso molho vai estar pronto. Dá uma olhadinha como é que está o nosso molho aqui. As salsichas estão cozidas. O molho também já está pronto. Você repara que ficou consistente, né? Eu tive que colocar uma colher de farinha de trigo assolvida em água fria. Coloquei junto depois com o cozimento da salsicha para poder engrossar o molho. Então são alguns segredinhos culinários para a gente poder engrossar o molho. Pode usar com amido de milho, no caso que é maisena, né? O pessoal mais conhece popularmente por maizena. Vou usar uma colher de farinha de trigo. Para dar uma engrossadinha, para dar essa consistência mais grossinha. Está pronto o nosso cachorro-quente. Agora vamos saboreá-lo. Está aqui o nosso cachorro-quente. Um pãozinho, um cacetinho para os gaúchos. Um pão d'água para o pessoal catarinense. Ou pão cervejinha, como queira chamar. Eu gosto de colocar duas salsichas. Coloquei um pouquinho de milho por cima. Mostarda tipo Dijon. E a maionese por cima. Então esse é o cachorro-quente no prato que a gente vai comer agora. Bom apetite, pessoal! Até aí! Legenda Adriana Zanotto